Fé em Deus minha família, boa pra nós, mais um vídeozão no ar aí Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês aí no produto que eu comprei aqui O nome dele é Rejuvex, ele é um revitalizador de plástico É esse aqui ó, da Vintex E... O que que acontece rapaziada, tem algumas partes plásticas do meu carro Que quando a gente lava ele fica meio, não fica ressecado, mas fica aquele aspecto velho né E eu passava muito... E eu passava muito silicone nele Pra tipo, dar uma revitalizada Só que silicone é ruim, porque tipo, cai uma garoa e ele já sai tudo, entendeu E aí esse produto aqui ele promete ficar mais de uma semana no carro, entendeu Então, hoje eu vou aplicar pra vocês aí Eu paguei barato, paguei R$25 nesse pote E vamos ver aí se funciona mesmo, beleza Depois eu vou mostrar pra vocês aí no carro depois de uma semana, beleza Tamo junto, já se inscreve no canal aí, deixa aquele like e é nóis Bom, então rapaziada, o produto é esse aqui ó, Rejuvex da Vintex Paguei R$25 nesse frasco Ele fala que é um revitalizador de plástico Esse daqui ó, é a linha Black Então ele é utilizado mais em superfície bem mais escura, preta mesmo tá Tem outros, tem outra linha da Rejuvex que você consegue usar em parte cinza também né Uma particularidade, ele é uma pasta, tá vendo, ele não é líquido nem nada Então dá pra ver que ele dura bastante E aí ele fala que você tem que limpar bem a superfície Aplicar uma pequena quantidade né, até cobrir toda a peça E se ficar, se ficar muito em abundância, você retira o excesso com uma toalha de microfibra Então beleza, eu vou fazer a aplicação aí E vou mostrar pra vocês depois de uma semana aplicado, beleza Tamo junto Então rapaziada, ó, a embalagem pede pra aplicar com uma esponja Eu vou passar aqui ó, tá vendo Ele é tipo uma pasta mesmo, tá vendo Eu vou aplicar aqui no carro pra ver como é que vai ficar Ele pede só pra aplicar em partes plásticas, beleza rapaziada Então não é recomendado aplicar em parte metálica e nem na pintura E outra coisa, ele também não é recomendado pra parte interna do carro, beleza É só pra plástico da parte externa Aqui ó Vou passar aqui, tá pegando um pouco no vidro, mas depois eu vou tirar o excesso Beleza Vamos ver como é que fica Passar aqui no churrasqueiro que é aqui que fica bem ressecado, entendeu Ele rende, tá vendo Tipo assim, você põe um pouquinho só na bucha Passar, passei um pouquinho só, já passei na metade da churrasqueira inteira do carro, tá vendo Ó Vamos ver, ó Tá vendo a diferença aqui, ó Aqui se tá dando pra ver nítido aí Essa parte aqui eu não passei nada Essa parte que eu passei, ó Ele fica um pouco na mão, ó, tá vendo Um pouco grosso Vamos ver agora daqui uma semana como é que vai tá Beleza Então rapaziada, como eu tinha falado pra vocês Eu vou mostrar pra vocês agora Faz uma semana que eu apliquei o produto, beleza No carro, vou mostrar pra vocês a diferença dele aí Ó, o carro tá aqui, tá limpo, tá vendo Ou seja, eu apliquei aquela vez e já lavei o carro, tá Aí ele ficou assim, ó Ó, não dá uma diferença gritante não, rapaziada Depois de uma semana Aqui, ó Tá a marca, ó Não sei se você vai dar pra ver aí na imagem Quando eu passei, passei dessa metade pra cá Tá vendo, ó Não dá uma diferença muito grande não Depois de lavado, né Porque, tipo assim, eu passei na superfície E já lavei aqui, né Visualmente, no sol, assim A olho nu, dá pra ver uma pequena diferença Mas não é muito, rapaziada Não sei se vai compensar, assim O pró que eu vi desse produto É que ele dura bem mais com silicone Porque, tipo, com silicone você compra aquele fracinho de 7 reais E ele acaba bem mais rápido Mas eu falo assim Visualmente, não acho que mudou muita coisa, não Mas é isso Tá aí Tirei suas próprias conclusões Paguei 25 reais Não vi uma grande diferença depois de uma semana E lavado o carro, beleza Bom, rapaziada Então, como vocês viram aí Eu mostrei a diferença pra vocês Agora eu apliquei o restante do carro, tá vendo, ó Apliquei todas as partes plásticas Então, eu apliquei aqui, ó Apliquei na churrasqueira inteira Olha como é que ficou Ele fica bem melhor do que quando, tipo, tá sem nada, entendeu Sem nada ele fica bem ressecado Mas todas as partes plásticas do carro Emborrachada eu passei, ó Passei aqui, ó No front lip Passei aqui, ó Passei aqui no retrovisor, ó Bom, a vantagem mesmo do final que eu posso falar Eu passei aqui, que é a parte plástica O produto só pode ser aplicado, rapaziada Na parte externa, beleza Não pode ser aplicado na parte interna A vantagem maior que eu vi Foi só mesmo a parte da durabilidade Tipo, como ele é uma pasta Ele vai durar bem mais que um silicone, entendeu E sim Ele segura um pouco mais do que o silicone Mas, tipo, questão de brilho Não dá tanta diferença Mas ele segura mais que um silicone Por R$25,00 eu achei que valeu a pena Assim, pela durabilidade Porque um pote desse aqui Nossa, vai durar, tipo Mais de seis meses pra mim Entendeu E olha que eu lavo o carro toda semana, entendeu Ele dura bastante Aí é só você aplicar mesmo Onde você quer E depois passar um pano de microfrio Pra tirar o excesso Beleza Se você gostou do vídeo aí Deixa o seu like E tamo... Tchau Tchau